Bora, avião! Bora, Solange! Que tontos, que loucos, somos nós dois Tondo com óculos amando Que tontos, que loucos, somos nós dois Tondo com óculos amando Simbora, Riquelme! Bota pra descer, adeus! Bora, nega! Bora, avião! Simbora, Araras! Vai! Bora! Bora, Solange! O tempo nunca fez Não apagaram as marcas desse amor Ainda sinto o sabor do teu beijo em minha boca Ainda sinto o amor acariciando a minha pele E eu não quero seguir assim Pisando com ela e pensando em ti Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Tem dias que acordo Contigo na cabeça Chamando o teu nome E eu não quero seguir assim Pisando com ela Eu quero ouvir você cantar Vai! Pisando com óculos amando Que tontos, que loucos, somos nós dois E estando com o outro e nos amando Que tontos, que loucos, somos nós dois E estando com o outro e nos amando Que tontos, que loucos, somos nós dois E estando com o outro e nos amando O tempo nunca fez Eu te esqueci Não apagaram as marcas desse amor Ainda sinto o sabor do teu beijo em minha boca Ainda sinto tua mão acariciando a minha pele E eu não quero seguir assim Pisando com ela e pensando em ti Tem dias que acordo Contigo na cabeça Chamando o teu nome E eu não quero seguir assim Pisando com ela e pensando em ti Que tontos, que loucos, somos nós dois E estando com o outro e nos amando Bora! Que tontos, que loucos, somos nós dois E estando com o outro e nos amando Que tontos, que loucos, somos nós dois E estando com o outro e nos amando Que tontos, que loucos, somos nós dois E estando com o outro e nos amando Que tontos, que loucos, somos nós dois E estando com o outro e nos amando Que tontos, que loucos, somos nós dois E estando com o outro e nos amando Que tontos, que loucos Essa é Dona Salaja Esse é Sanzinho De noite De dia Ô pressão